Ah, ninguém eu sei, o cachorro não tem graça, Mari de Sorocaba Tá certo, Mari, obrigado Eu amo muito o Mike Valeu, amor, te amo Ah, Monsen Você gosta, né, o bêbado da Mari, né? Gosto sim, né, mas Vocês vão ter filhos? Com certeza, diga É, com certeza, legal, pô, legal Faz parte, né, do relacionamento Com certeza, diga Do homem e de uma mulher